Oi, todo mundo do canal Feministas da Grazi. Gente, hoje a minha ideia era trazer pra vocês um jantar, né, completo pra gente fazer aí pro dia dos namorados, gostoso, com entrada, com sobremesa, com bebida, pra gente poder gastar no máximo 50 reais e fazer um jantarzinho a dois aí bem aconchegante. E aí eu pensei em algumas ideias, né, pra gente poder fazer de sobremesa e de bebida. Vou dar pra vocês aí as ideias e depois vou colocar as receitas que eu fiz pra entrada e pra prato principal, tá bom? Tomara que vocês gostem. Bom, gente, de sobremesa eu pensei em duas hipóteses. Eu não sei se vocês, aí na cidade de vocês, é fácil de achar, mas sabe aquele suspiro pequenininho, suspirinho branco? Fica uma delícia quando você envolve ele numa calda de chocolate. Então, coloca uma taça bonita, faz um brigadeiro assim mais molinho, bem molinho, né? Você vai poder usar, inclusive, o brigadeiro com creme de leite, porque vai sobrar do jantar que a gente vai fazer. Você pode usar o creme de leite, açúcar e um pouquinho de toddy, fazer aquela calda bem mais fininha do que brigadeiro e colocar em cima do suspiro e servir essa taça de suspiros com chocolate. É delicioso e é super baratinho. Pra bebida, eu pensei a gente fazer um cocktail. Então, você tem duas opções. Ou você encontra uma fruta que esteja com preço bom, pode ser um maracujá, pode ser um pouquinho de morango. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai bater no liquidificador, com um pouco de leite condensado, que inclusive a gente pode usar também, né? Na nossa sobremesa e colocar um pouquinho de cachaça, gelo e enfeitar ali a tacinha, né? Se for maracujá, colocar um açucarzinho ali, não sei se vocês sabem, você molha o copo, né? A beiradinha do copo com água e coloca num pratinho com açúcar, a borda. Quando você vira, a borda do copo fica toda de açúcar, você coloca o cocktail ali dentro, fica chiquereza. Se for morango, você pode bater o cocktail, colocar o gelo, abrir o moranguinho no meio e colocar no copo, que vai ficar bem sofisticado, bem chique, bem preparado, né? Gostoso. E como jantar, eu pensei em umas opções fáceis, baratas, mas ao mesmo tempo muito gostosas, né? Então, eu vou dar a receita pra vocês. Não sei se vai ficar legal o vídeo, porque eu filmei sozinha e eu ainda não editei, então eu filmei sozinha e vou colocar pra vocês aqui. Mas eu acho que vai dar pra ver direitinho como que é feito a receita e dá pra vocês fazerem, sim, com facilidade. E eu vou colocar o preço de tudo no final do vídeo, tá? Então, quando chegar lá no finalzinho do vídeo, vocês vão ver uma tabelinha com o preço de tudo, inclusive da bebida, que eu dei agora a dica pra vocês, e da sobremesa, pra vocês verem que eu fiz o jantar inteiro com menos de 50 reais, ok? Então, vamos lá pra ver a nossa receita, né? Vou colocar pra vocês aqui, só pra dar uma entradinha, né? Porque talvez não ficou tão claro no vídeo. Eu pensei em fazer, de entrada, uma batatinha rústica. Não sei se vocês conhecem aí na região de vocês, aquela batatinha bem pequenininha. Aqui a gente usa muito no meu buffet, pra entrada, porque além dela ser barata, é um tiragosto delicioso, batata é uma coisa que sustenta e que a maioria das pessoas gosta, né? Então, pra entradinha, a gente vai usar a batatinha pequenininha, um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de orégano, óleo, sal pra cozinhar a batata, e quinoa, desculpa, gente, caldo de galinha. Eu sempre falo quinoa, mas é porque quando era pequenininha só existia quinoa, né? Então, a gente já acostumou, igual o bombril, não tem jeito. E pro prato principal, a gente vai fazer um talharinha ao alho e óleo, com filé de frango ao molho gorgonzola. Não é um nome chique? Nome bonito? Coisa fácil de fazer, gostoso, e eu tenho certeza que vocês vão agradar muito aí nessa festinha aí, a dois, nessa comemoração a dois. Quem quiser gastar um pouco mais, pode trocar o filé de frango também por uma carne de boi, né? Que vocês optarem aí, porque às vezes os homens gostam mais de carne de boi do que de frango. Mas eu fiz com o filé de frango, porque fica gostoso e fica bem mais barato, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês façam aí pro maridão ou pro namorado, e que vocês gostem também de fazer, montar uma mesa bonita, colocar uma flor no meio, né? Colocar uns pratos bonitos, vamos fazer uma janta legal. Se tiver uma mesinha baixa em casa, sirva a janta nessa mesinha embaixo, faça alguma coisa diferente, eles vão gostar aí vocês também, tá bom? Um beijo, e agora sigam a receita. Bom, gente, então vamos lá pro vídeo, né? A gente já começou falando sobre um jantar pro dia dos namorados, com poucos ingredientes e com no máximo 50 reais. Então, eu vou passar pra vocês agora os ingredientes que a gente vai usar pra fazer o jantar, ok? Então, nós vamos precisar de macarrão talharinho, aqui eu já coloquei, coloquei meio pacote, já tá cozidinho pra jantar. Batatinha daquela miudinha, lavei ela com detergente, cozinhei, furei, fiz uns buraquinhos pra entrar sal. Aqui eu tenho filé de peito de frango, passei na farinha, temperei, passei na farinha de trigo, né? Bem normal. Nós vamos usar óleo, um pouquinho de leite, creme de leite, pimentinha calabresa, orégano, e o queijo gorgonzola. Eu comprei uma quantidade bem pequenininha, ó, porque como tinha que ser dentro do orçamento, né? Eu comprei esse daqui, que deu 7 reais e 83 centavos. Bom, gente, então agora nós vamos pra execução desse prato. A primeira coisa que a gente vai fazer é essa batatinha. Essa batatinha, ela vai servir pra gente de entrada, né? Então, eu vou levá-la aqui pra perto, eu vou pegar os ingredientes que eu vou precisar com ela. Bom, vamos lá fazer essa entradinha. Uma entradinha bem fácil, bem simples. Vai dar uma sombrazinha ali, porque o meu lustro da cozinha é mais baixinho. Vai dar uma sombrinha. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos acender o fogo da panela, colocar nela aqui, ó, um pouquinho de óleo. Não é muito pouquinho não, tá, gente? A gente vai colocar nela meio caldo de galinha. Meio caldo de galinha. Vamos abrir aqui o orégano. Pode colocar bastante orégano. Bastante, bastante, bastante. Eu vou abaixar um pouquinho o fogo, porque o meu fogão, ele parece industrial. O fogo é muito alto. Se não, rapidinho queimem, a gente não consegue ver o que a gente vai fazer com isso aqui. Eu tô abrindo aqui a pimentinha calabresa. Não vou colocar muito. Depende, né? Se vocês sabem que o marido, o namorado gosta de pimenta calabresa, vocês podem colocar um pouquinho mais. Mas se eles não gostam, vocês colocam aí só um pouquinho, que vai ficar legal. E mel, fica quietinho, tá? Então, vamos lá. Vamos dissolver aqui. O que não... Ó, desculpa, gente. Eu sempre falo que não, né? O caldo de galinha. Ó, caldo de galinha. E aqui a gente fez um molhinho, né? Temperado com a caldo de galinha, com orégano e com a pimentinha calabresa. E agora, a gente vai pegar... Paranel. A gente vai pegar a batatinha. E vamos colocar essa batatinha aqui nesse caldinho e misturar. Gente, vocês devem estar achando assim, nossa, mas que bobeira, que negócio fácil. Façam aí e depois me contem. Quem gosta de uma cervejinha, então, façam e me contem, tá? Então, deixa ela aí um pouquinho, marinar aí nesse molhinho, tá? Se vocês quiserem, gostarem, normalmente eu coloco, se eu gosto, um pouquinho mais de orégano por cima delas. Elas ficam mais bonitas. E a gente vai servir a nossa entrada assim. Então, é uma batatinha com pimenta calabresa, orégano e um pouquinho de tempero. Nossa entradinha tá pronta, gente. É muito, muito, muito fácil, mas é muito gostoso também, tá? Então, vou descansar aqui, ó. Colocá-la ali pra descansar. Pra gente começar a preparar o prato principal. Tem que pensar que é pra uma quantidade maior, né? De macarrão. E vou colocar a outra metade do caldo de galinha que a gente usou lá na batatinha, tá bom? Na batatinha rústica que a gente fez lá como entradinha. Então, vou dissolver aqui esse caldo. Com isso aqui, eu vou fazer um molhinho, né? Bem douradinho, pra gente passar o nosso talharinho assim que estiver pronto. Esse tempero, gente, vai muito a gosto de vocês, tá? Eu costumo colocar pimenta do reino, eu costumo colocar um pouquinho de coentro, manjericão. Então, assim, vocês podem usar o tempero que vocês gostam do macarrão. Quando ele estiver bem douradinho, a gente vai pegar o nosso talharinho e vamos colocando ele aí aos pouquinhos nesse nosso molho, ó. Nesse nosso temperinho aí. Então, vamos lá. Vamos colocar o talharinho aqui. Ó, o nosso talharinho tá até fugindo da panela. Vamos salvar o talharinho. E aqui a gente vai... Eu vou fazer uma porção só, gente, pra uma pessoa. Vocês vão dobrar só a quantidade pra fazer pra duas pessoas. Vou virar aqui o nosso filé. Ó, já tá bem douradinho. Esse valor que eu vou passar pra vocês aí no vídeo, ele dá pra fazer pra duas pessoas, tá? É pro dia e dois namorados. O nosso talharinho é isso. Tá bem temperadinho. Com pedacinhos de alho. Com certeza deve ficar bem gostoso. Tá aqui o nosso talharinho bem temperadinho. Vou desligar a panela do talharinho. E agora a gente vai pegar esse frango aqui, né? Esse filé de frango, a gente vai separar ele, porque a gente vai usar agora o pulo do gato, né? Que vai fazer do nosso jantar um jantar super especial. Bom, vocês frisem aí, né? Todo o peito de frango. Eu fiz quatro pedaços mais ou menos desse tamanho pra poder atender duas pessoas, né? Bom, então agora a gente vai pro final, né? Pro final da execução do nosso prato aí, principal para o jantar. Eu coloquei a panelinha aqui no fogo e vou colocar nela agora um pouco de leite. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de leite. Não precisa ser muito mesmo, tá? É bem pouquinho. Nesse leite, eu vou dissolver meio que nó de carne. Ó, vou colocar um pedacinho, né? Nem é meio, né? Esse dali nem foi meio, mas meio que nózinho de carne. Vou dissolver ele aqui nesse leite pra não ficar nem um pedacinho, né? Ele vai ficar mais moreninho mesmo, é normal, né? Que ele dê essa morenadinha no leite porque é quinoa de carne, então ele é mais escurinho. Então nós vamos aqui deixar o leite dar uma fervidinha pra ficar bem derretido mesmo esse quinoa. Não é quinoa, né, gente? É caldo de carne, é mania minha de falar quinoa, tá? É mania. Então, enquanto isso, eu vou pegar aqui o resto dos ingredientes do nosso prato e vamos deixar aqui o leite ferver um pouquinho pra dissolver esse quinoa, né? Bem, tô achando um pedacinho aqui, ó. Vou dar uma abaçadinha nele que precisa estar bem dissolvidinho, mas vai dissolver daqui a pouquinho porque a gente vai colocar o ingrediente aqui que vai precisar também ser dissolvido, que é o queijo gorgonzola, tá? Então agora a gente vai abrir o tabletinho do queijo gorgonzola. O leite tá fervendo, tá dando aqui aquela morenadinha, tá bem dissolvido já o quinoa. E agora eu vou pegar o queijo gorgonzola, aquele pedacinho que a gente, que eu tinha mostrado pra vocês no início, parece que não tá focando. Queijo gorgonzola e vou colocar nesse leite. E vamos dissolver agora esse queijo gorgonzola no nosso leite. É só dissolver mesmo, o queijo ele vai esquentando, né? Ele vai dissolvendo, vai se misturando ao caldo. E aqui a gente tem um molho de queijo gorgonzola pra servir no nosso jantar, né? Então vamos deixar o leite ferver um pouquinho mais, porque ainda tem uns pedacinhos do queijo. E a gente vai empratar esse jantar. Vou pegar um pratinho mais simples aqui, que tá mais perto de mim, pra gente poder empratar e eu mostrar pra vocês como que vai ficar esse jantar lá no nosso dia. Bom, vamos deixar aqui então o leite ferver. Enquanto isso, a gente vai empratar o macarrão. A gente vai fazer um um rolo bem grande com o talharinho e vai levar ele pra aqui pro nosso prato. Vamos de novo, ó. Rolinho de talharinho sobe e leva pro nosso prato. Então a gente vai servir um talharinho. Eu vou colocar aqui um dos nossos bifes, né? De frango. A gente vai agora terminar o molho de gorgonzola. Como que a gente termina, Graça? Depois que ele já tiver, ó, derretido realmente o queijo. Tá vendo? Não tem mais pedacinhos de queijo no molho. A gente vai desligar e adicionar um pouquinho de creme de leite. Vamos esperar parar de ferver um pouquinho pra não correr o risco de do leite embolar, né? Vamos colocar um pouquinho de creme de leite. E tá pronto aqui o nosso molhinho gorgonzola. Um dos meus preferidos. Eu adoro. E aí a gente vai pegar esse molho. Ó, nosso molho. E vamos colocar aqui em cima desse bife. Pode ser bem generoso porque como o molho é gostoso as pessoas acabam querendo comê-lo com o macarrão também. Bom, agora pra finalizar uma coisa que eu gosto muito, gente, de enfeitar meus pratos. Bom, eu gosto de colocar aqui uma pimenta biquinho pra gente fechar o nosso prato. E tá aqui, então, nosso talharim ao alho e óleo com um filé de frango ao molho gorgonzola e de entrada nossa batatinha, né? A gente chama de batatinha rústica porque ela é bem pimentadinha com orégano e é usada com casca. Tá aí, então, nosso jantar. Né? Agora a gente vai preparar uma mesa e tudo bem bonito pra poder atender o nosso maridão aí no dia dos namorados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das ideias. Bom, gente, agora com o jantar pronto, né? Achei que ficou até bom o vídeo. Deu certo no final. Eu vou colocar de última aí a listinha pra vocês com todos os preços, tá? E espero que vocês tenham gostado que aproveitem bastante aí as dicas do jantar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!